Oi! Olha a Lequina! O Zap! Tudo bem? Nós recebemos uma mensagem, olha pra vocês verem. Tá vendo? Oi, tá batendo no Zap! Coitada dele, a Lequina! Olha a mensagem, ó! Olha só o bug, pessoal! Olha a folga! Olha a folga! Nossa, a Lequina ficou bravo com o bug! A Lequina bateu nele pra ele ir lá! Vamos! Vamos! Gente, olha eles estão fundando ali pela janela! A Lequina tá pulando a janela, como ela é esperta! Vem cá, Zap! Vai! Nossa! Tá com poder! Vai pegar o bug agora! Tudo bem? Eu acabei de acordar! Gente! Olha só o áudio que ela mandou pra seu testemunho aqui! Ela mandou um áudio que ela e o Zap! O áudio! Eu e o Zap estamos cantando contra o bug! Oi, Maria! Tudo bem? Venha da Floresta e Cadá! Viu? Viu? Eles falaram pra nós ir lá na floresta que eles têm um plano contra... O bug! Então, bora lá! Vamos lá, Valer? Vamos! Então, vamos, pessoal! Vamos lá! Que hoje que nós acabamos com esse bug terrorista, né? Sim! Olha lá, pessoal! A gente vai ir aqui na floresta, né? Sim! Que nós vamos achar a Arlequina e o Zap! Nossa! Hoje tá um dia bem gostoso! Vou virar pra vocês verem! Sei lá! As galinhas tão agitadas, né, Maria? Sim! Eu tô fazendo... Não, mãe! Que 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 tem? Ah, vamos vocês! Olha, pessoal! Elas estão agitadas! Elas estão agitadas! Elas estão agitadas! Eu não sei o que tá acontecendo, né, Maria? Nem eu, gente! Gente, vamos... Vai com muito cuidado! Nossa, o chuchu que o Coringa me pegou! Pera aqui! Eu fiz o Coringa pegar a mãe, que ele viu o vídeo! É, olha lá! Ali é onde que eles quebraram a árvore! Meu Deus! E no meu trabalho, até hoje, dá um objeto! Então, vamos entrar, Maria? Vamos! Vamos por onde? Por aqui, né? Por aqui? Por aqui! Olha só, pessoal! A gente já está entrando na rola, pessoal! A gente já está entrando, pessoal! Já está cheio de foja! A gente já está entrando na rola, pessoal! Ai, ai, ai! Ai! Acho que chegamos, né? Chegamos, né? Pessoal, chegamos aqui no lugar indicado! Já mandamos uma mensagem para o Zap e para a Arlequina! E a gente vai esperar um pouquinho, né, Maria? Sim! Você vai ficar esperando! Gente! Gente, eles estão chegando ali, olha! Oi, Arlequina! Tudo bem? E daí, cadê o Zap? Ele não tá chegando até agora, né? Tá chamando o Zap, ó. Oi, Zap, tudo bem? Tá, o Zap veio alegre. Tem um plano, Zap, pro bug? Ele tem um plano. Que tal? Como que é, será o plano deles? Eu tenho um plano genial para capturar o bug. O Zap vai me ajudar. Nossa, que legal, então. Isso aí, Zap, obrigado, então. O Zap, a Arlequina... Nossa, desmaiou o Zap. Que tal? Ficou bravo, acho que... Olha lá, reinou com a Arlequina, ó. Reinou, não reine, Zap. É feio. Olha, a Arlequina fez mãezinha. Ficou apaixonado. Você vai ver, Zap, o Coringa vai ver. Então, olha lá, chegou uma mensagem, Zap. Olha lá. Olha lá. Antenem! O jogo começou. Estejam preparados. Meu Deus, ó, tá bugando o celular. Meu Deus, Zap. Olha a Arlequina. Meu Deus, meu Deus, não, não, não faça isso. Olha só o bug. Gente, ele tá mandando uma mensagem, um vídeo dele lá no teu quarto, Maria. Ele vai entrar no teu quarto. Meu quarto, gente. O que tem no meu quarto, gente? Olha, Maria, como ele é feio. Feio pra caramba. Veja lá. Que folgado, tocando o violão e cantando. Z, Zap, eu vou te mirar. E vou fazer picadinha da Arlequina. Arlequina. Meu Deus, olha o tipo. Ele tá atirando com a cara de vocês. A Arlequina ficou brava. E o Zap também. Olha o Zap fazendo o problema pra ele. Olha lá. A Arlequina bateu. Vamos, Zap, vamos. A Arlequina ficou nervosa. Ela tá ferrada com a Arlequina. Agora que eles querem fazer picadinha dela. Olha lá. Vamos lá, pessoal. Olha lá, estão chegando os dois. Ai, ai, ai. Nossa. Vamos na janela? O que você vai fazer? O que você vai fazer, Arlequina? Ela tá tentando. Eles tão olhando. Olha lá, ele tá... Cuidado, Arlequina. Cuidado, Arlequina. Meu Deus, gente. Essa Arlequina é louca. Tá entrando ali. Nós com a Maria estamos sondando aqui de um cantinho da porta. Amara que ele não veja nós aqui, Maria. Meu Deus. Cuidado, Arlequina. Ai, ai. Olha só. E ele tá dele cantar e tocar. Nem nota. Nem vê nada. Viu, Arlequina? Meu Deus. Nossa. Estressona. Vai fazer picadinha, Arlequina. Não, põe o pug pra correr. Nossa. Correu. O Zap tá escondido ali. Nossa, passou. O Zap. Surre, o Zap. Surre. Nossa, tá batendo. Meu Deus. Minha nossa. Correu atrás. Foi embora. O Zap voltou alegre. Essa vida. O Zap atropelou o bug. Olha aqui. Então, parceiro, obrigado por salvar nós do bug. Nós estamos felizes, né, Maria? Sim. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Arlequina e o Bug. E o Zap, na verdade. Puseram ele pra correr. Pessoal, vocês viram quem invadiu nossa casa? O Bug de novo. Arlequina e o Coringa puseram ele pra correr. Arlequina e o Coringa na Arlequina e o Zap. É mesmo. Puseram ele pra correr. Sim. Gente, agora nós estamos com medo. Sim. Ela quer apurar a janela. Mas o que o bug tá querendo aqui em casa? Será, pessoal? Sim. Porque ele é lá do canal da Luluca. Ele não tem nada a ver com o canal do Zap original. E nem o da família. Nem o canal. Por que será, Maria? Todos os personagens. Cada canal vem pro nosso. Eu não sei. Eu acho que é alguma coisa da produção. Eu acho que a produção tá trolando nós. E você? Eu também. A produção que eu acho que manda nos personagens. Pessoal, quem que vocês acham que é o bug? Coloca aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo. Dá like. Se inscreve no canal e... Até a próxima. Porque a próxima vez que esse bug chegar aqui, nós vamos armar um plano. Tocar o ovo na cabeça dele. É alguma coisa que a gente vai fazer, pessoal. Então, vão lá no Instagram do Zap original. Arroba Zap original 9. E sigam nós lá e lá no TikTok. Canal do Zap original. TikTok like. 9. E deixa lá o seu comentário contando o que vocês acham que o bug tá querendo de nós. E se vocês têm algum plano pra nós. Verdade. Trollar esse bug. Tchau, pessoal.